Fala aí galerinha do YouTube hoje eu vim fazer um tutorial de como enviar mensagens pessoais no YouTube com essa nova layout com essa nova tela primeiro você vai em caixa de entrada aí tem esse mensagens pessoais aí você clica em escrever aí de br2 aí para você pode você tem que saber o nome do canal mas tem uma coisa é vamos ir no meu canal mostrar uma coisa como você sabe qual é o nome do canal e uma coisa não é aquilo que aparece como você pode ver em muitos canais tem tipo fala aí aqui é o Veno Xtreme é o mesmo meganic.br eu coloco assim só que não é meganic.br inscreva-se né aí é só ver o link aqui aí vai ter youtube.com.br user aí depois desse bar vai estar o nome do canal aí meganic.br 2 aí você dá ctrl c aí para ctrl c assunto é o assunto é assunto e ó mensagem testando um dois três aí você pode anexar um vídeo ó vou anexar e esse vídeo fica por aqui ó e outros vídeos você vê no meu canal joinha e favorito valeu pessoal tchau tchau